Ali é a concierge aqui, que era um prédio onde os militares franceses, soldados, viam quem entrava pelo Sena ou pelo Sena em Paris e quem saía. Hum, era um forte, assim. Era um forte, precisamente isso. Que lindo. Olha o próprio alávio. Olha que lindas as construções, gente. O hino nacional da... Da Pran? Não, dos Estados Unidos. Era um poema que um cara vê depois de uma guerra. Ai, a torre, olha que linda. Ali é o metrô. Esse aqui parece o... Tempo.